Cabine de lançamento. Assim são chamadas as apresentações de filmes como pré-estreia para a imprensa. O cinema, no Norte Shopping Barretos, está incluído em um circuito nacional que promove esse encontro até com direito a café da manhã, a jornalistas e formadores de opinião. O gerente do shopping comenta da importância dessa apresentação a um público seleto. A cabine nada mais é que a exibição do filme, alguns dias antes, para a imprensa, para formadores de opinião, para conhecer a obra, conhecer o filme que vai entrar em cartaz nacionalmente, internacionalmente. Foi o caso do filme Rio, Smurfs e Titanic e agora a gente fazendo também o Somos Tão Jovens. É um momento para a gente muito feliz porque de todas as redes cinematográficas no Brasil, só o Centerplex recebeu para o interior de São Paulo, fazendo em Limeira, São José do Rio Preto e aqui, simultaneamente. Então, para a gente nos dar uma honra muito grande poder receber toda a imprensa nesse momento. Depois do grande sucesso do filme Os Dois Filhos de Francisco, que contou a história dos sertanejos, Zezé de Camargo e Luciano, agora chegou a vez do rock, da Legião, de Renato Russo. Uma menina me ensinou, faz tudo o que eu sei, era quase escravidão, mas ela me tratava como... Faz muito tempo que eu sonho com uma banda de verdade. Estavam todos bastante ansiosos. Imagino que essa sessão especial vai ser até uma coisa muito emocionante, né? Um retorno a uma época, uma época muito vibrante e eu acho que todo mundo vai ficar muito emocionado, inclusive com as músicas, né? Que são maravilhosas, né? E eu acho que o público também está ansioso esperando essa estreia, né? E nós jornalistas temos o privilégio de estar aqui hoje, né? Em primeira mão, né? Para assistir essa apresentação, né? Olha, eu sempre gostei das músicas do Legião Urbana, né? Do Renato Russo. Sempre achei que as letras das músicas são muito profundas, né? Mexe com a gente. A gente sempre se identifica com as lutas, né? Com os fantasmas dele, né? O que ele tinha por dentro, né? Quando ele fala, assim, dos sonhos, né? Da vida. Sempre foi uma coisa que me identificou bastante. O filme entra em cartaz na próxima sexta-feira. A expectativa é de um bom público. A gente diz que talvez recorde não. Ele não deve bater alguns outros grandes filmes que já passaram. Mas é um filme muito esperado, né? Ele editou uma geração, né? Renato Russo foi um ícone numa geração dos anos 80. Com certeza tem muita gente aguardando ele. Vai ser um filme bom de bilheteria. Descubra como tudo começou. Relembre os verdadeiros hinos da juventude urbana nos anos 80, que continuam a ser cultuados geração após geração. Escolha sua poltrona com muita pipoca e bom filme. Que barulho é esse? Esse barulho é o futuro! Eu não escolhi ser professor de inglês a vida inteira, né, pai? Eu espero que você não tenha planejado ser músico a vida inteira. Nós somos o futuro da nação, geração! Baca-bola, geração! Baca-bola, geração! Baca-bola, geração! Baca-bola!